As pessoas não são boas umas com as outras E nem peço que sejam Mas, se as pessoas fossem boas umas com as outras As nossas mortes não seriam assim tão tristes Essa passagem não está mais ou menos dessa forma Palavra por palavra Mas ela aparece num livro do Charles Bukowski Escritor, contista, poeta, jornalista Um dos principais escritores da literatura marginal do século XX E o nome do livro que aparece no Brasil Foi traduzido como O amor é um cão dos diabos The love is a dog from hell E, cara, me pego pensando muito sério sobre isso Se as pessoas não fossem tão ruins umas com as outras As nossas mortes não seriam assim tão tristes Acho que todo mundo aqui já deve ter passado Por uma experiência de tragédia e morte na vida E sabe o quanto essas experiências são ruins E complicadas de lidarem Mas por quê? Porque talvez falte aquela cola, aquela liga Que nos junta com outras pessoas Mesmo as desconhecidas Não sei se você já parou para pensar sobre isso Às vezes você está dirigindo de carro Sozinho Aí você vê uma senhora de, sei lá, 50 anos Passando pela calçada Com 4 ou 5 sacolinhas na mão Ladeira acima E você nem para para pensar na possibilidade de dar uma carona para essa senhora Até o fim da ladeira Cara, por quê, velho? O que que impede? Sabe? Qual a dificuldade que a gente tem em emprestar solidariedade para pessoas que nós não conhecemos? E eu parei para pensar de maneira mais séria sobre esse assunto Quando eu conheci uma pessoa específica na minha vida Bruna Harold Ela me mostrou como as pessoas podem ser boas umas com as outras Ela me mostrou que Assim como há muita dificuldade e tristeza no mundo Há também muita bondade, alegria e felicidade no mundo Espero que você tenha uma Bruna como eu tive na vida E que essa pessoa consiga te ensinar a ser um pouco mais humano uns com os outros Para que no dia que você morrer As pessoas que fiquem ao seu lado, no caixão Não se sintam tão tristes e abandonadas com a sua ausência